E aí galera, como é a Zita? Como é a Zita? Como é a Zita? Farming o SA2 aqui no canal, desculpa pelo som de fundo, mas vai assim mesmo e já era. Enfim, vou fazer um teste rápido aqui com esse tratorzinho top, né? Ele tem um ronco muito bonito, ele é muito do agocê, muito ronco desse trator. E vamos ver se ele vai ter força pra puxar essa mega plantadeira, que é a maior aqui do Farming o SA2. O Insito fez um desafio pra mim plantar, né? Com esse trator com a menor plantadeira. Eu vou fazer em breve, vou esperar a neve sair aqui, a gente vai cumprir esse desafio aí. Mas vamos fazer esse pequeno teste e já já eu vou mandar o salve pra vocês. Então não perca o vídeo, não pula nada pra você não perder seu salve, beleza? Agora só, vamos entrar aqui nele então. Ele tem um ronco muito bonito, galera, eu gostei muito do ronco dele. Mas vamos lá, vamos ver se ele vai ter a capacidade de puxar essa mega plantadeira. Ó, perfeito, conectou, ok, conectou de boa. Vamos ver se ele vai puxar. Tá indo, ó galera, tá indo, 4 por hora, 5, opa, não vai bater. Então a ré aqui, ó, tá indo tranquilo, galera, com esse ronco muito top. Enfim, ele vai de boa, galera, vai de boa. Eu não tinha testado antes, tá? Primeiro, eu tô testando com vocês a primeira vez aqui no vídeo. E ele puxa tranquilamente, tranquilamente mesmo. Ó, 8, 10, 11, 12, 13 por hora, 13, travou 14, enfim. Fazendo a volta aqui, ó, 14 por hora com ele, 15, 16, 17, 17 por hora pegamos a máxima ali. Vamos ver aí como é que ele fica aberto, vamos ver se ele vai puxar aberto aqui e plantando. Vamos ver aqui se vai dar certo, galera. Vamos abrir a plantadeira aqui, vamos baixar a plantadeira e vamos pôr pra plantar aqui. Vamos ver se vai dar certo, galera. Tá indo, galera, 3 por hora, mas tá indo, 3, 2, porque a velocidade de coelho não vai. Só vai alerta a tartaruga que é, vamos dizer, o modo de tração. Mas ele vai, tranquilo, galera, vai que vai. Eu arriscaria plantar, ele ia dar umas travadas, mas eu arriscaria plantar de boa. Mas enfim, galera, ia dar um pouco de trabalho, né, de estar plantando com esse trator aqui, olha só. Ele rende bem, ó, dá uma boa distância, lá atrás foi. Vai puxando de boa, galera, vai puxando de boa essa mega plantadeira a 3 por hora. Mas você teria que ter muita paciência pra estar plantando com isso, galera. Isso que é verdade. Você vai ter que ter muita paciência pra plantar com isso aqui. E calma, você tá aí esperando esperar seu salve? Calma, já vou mandar seu salve, galera. Calma aí, segura, aguarda um pouquinho que eu já vou mandar seu salve. Eu só dou a marcha nesse trator e eu vou começar a mandar salve pra todo mundo que pediu. Peço desculpa, sabe, que eu devia ter publicado na segunda-feira, sexta, na verdade. No ano do tempo, só publiquei ontem, domingo à noite, que eu me lembrei. Mas tá lá, todo mundo que pediu, vou mandar nesse salve aqui. E segunda-feira que vem, vou mandar mais salves, beleza? Já tenho aquele print top pra capa. E é isso aí, vou começar a mandar o salve agora pra vocês. E já começando com o nosso parceiro aqui, João Antônio. Salve pra ti, João Antônio. Na próxima, deixa sua localização aí pra nós, cidade e estado, beleza? Luiz Fernando Vieira, salve pra ti, Luiz. Tamo junto. Próximo salve aqui da lista, Vinícius Gomes Games, né? Games, Game, é Vinícius Gamer. Desculpa aí, salve pra ti, Vinícius. Tamo junto. Miguel Augusto, salve. Salve pra ti, Miguel. Tamo junto aí. Próximo salve da nossa lista, Eric Gotardo, é isso? Desculpa se foi errado, mas salve pra ti, Eric. Tamo junto. Próximo aqui, Joca Diniz. Tamo junto, tamo junto. Salve pra ti, Joca. Tamo junto aí. Próximo salve. Extra Jogos, eu acho que é Extra Jogos, né? Salve pra ti, Extra Jogos. Tamo junto, desculpa se falei errado, hein? A lição, Kaique, salve pra ti, Alisson. Tamo junto. Próximo salve da nossa lista, Anderson Games MR, salve. Posso jogar com você, salve, cara. Entra no nosso grupo, link no comentário fixado que a gente vê isso aí em breve, beleza? Salve, mano. Seus vídeos são top. Sou de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Santa Maria, né? Santa Maria, desculpa, Vinícius. Vinícius Flores, tamo junto. Salve pra ti. Eduardo Gamer. Top, Sam. Manda parabéns pra mim, meu aniversário tá chegando. Salve pra ti, Eduardo. Eduardo, tamo junto. BlackenCode. Salve, mano. Sou do Mato Grosso do Sul. Salve pra ti, Blacken. Tamo junto. Próximo salve aqui, então, pra Thiago S. Magnus. Eu acho que esse é Magnus. Salve, mano. Gosto dos teus vídeos. Tamo junto. Tamo junto, Thiago. Muito obrigado por me acompanhar aí. Tá sempre assistindo meus vídeos. Tô vendo bastante o seu comentário aí, né? Mas, enfim. Próximo salve aqui. Bug52. Mano. Baixa... Grau, né? Grau lá em casa. Que eu vou ver, cara. Se eu curtir, eu talvez até traga uma grau aqui pro canal. Beleza? Thomas Marques. Salve de Portugal, galera. Muito obrigado, né? Thomas aí por estar me acompanhando. Salve pra ti. E, galera. Eu tô vendo, gente, vários países aí me acompanhando aqui no canal. Como tem caso, né? De Portugal tem bastante. De Argentina. Acho que é Alemanha. Outro. Eu não lembro agora o nome da bandeira. Mas, eu acho que é Alemanha, sim. E de vários outros países. Eu já tava olhando. Tem bastante gente me acompanhando. Como aqui do Brasil também, né? Que é a grande maioria. É muito bom ver o resultado que meus vídeos estão chegando em vários lugares aí. Outros países aí. Muito obrigado, então. A todo mundo que tá me acompanhando. Seja de qual for sua região. Aqui do Brasil. De outro país aí. Muito obrigado mesmo aí. Muito obrigado, então. Porque é muito, galera. É muito bom ver, galera. É muito bom a gente chegar. E ver que meus vídeos estão chegando. Tá saindo do Brasil. Tá indo em outros lugares. Chegando a outras pessoas. A outros países aí. É muito bom ver isso, galera. Pro youtuber é muito bom mesmo. Enfim. Vou continuar mandando salve. Antes de vocês já fiquem bravos, né? Cadê meu salve? Eu nem mandei ainda. Não chegou meu salve ainda. Tá aqui. Ó. Silvana Viana Vieira. Salve. Grava Brawl Stars. Salve pra ti, Viana. Vou ver. Se eu curtir o jogo, eu trago a gameplay aqui. Ok? Felipe Freitas. Manda um salve. Salve pra ti, Felipe Freitas. Eu tô confundido já os nove, galera. Mas enfim. Salve pra ti, Felipe. Tamo junto. Edu de Sova. Manda salve. Nome Edu de Sova. Salve pra ti, Edu. Tamo junto. Enfim. Próximo salve agora. Thales Silva. Salve pra ti, Thales. Tamo junto. Muito obrigado por acompanhar o canal aí. Salve pra ti. Próximo salve aqui já, então. Eduardo Rodrigues. Salve, mano. Salve pra ti, Eduardo. Tamo junto. Muito obrigado por acompanhar o canal aí. Eu tô vendo bastante comentários da mesma pessoa em vários vídeos. Muito obrigado todo mundo que tá sempre me acompanhando e comentando. Que comentário ajuda muito, né? R. Ronaldo Gamer. Salve. Salve pra ti, Ronaldo. Tamo junto. Muito obrigado por acompanhar aí nós. Enfim. Próximo salve. Bob Sun Games. Salve pra ti, Bob. Tamo junto. Bob é nome americano, hein? Nome estrangeiro da hora. Gostei, hein? Enfim. Próximo salve. Laude Dourado. Laude Dourado. Salve pra ti, Laude Dourado. Tamo junto. Muito obrigado por acompanhar aí. Enfim. Galera. Eu tô aqui. Eu vou pegar essa carregadeira. Eu vou fazer um teste aqui. Mas, enfim. Hoje o vídeo foi experimental, né? O vídeo foi experimental. Eu já puxei aquela fantadeira gigante do tratorzinho. Deu conta. Agora eu vou ver se a carregadeira consegue levantar ele, galera. Vamos ver aqui. Eu tava gravando os vídeos ali, o áudio por cima, tá? Pra poder sair certinho e mandar o salve pra todo mundo. Mas, enfim. Vamos testar aqui e ver se a carregadeira consegue levantar. Deixa aí nos comentários. Ela vai levantar ou não, hein? Vai levantar ou não? Deixa aí nos comentários aí. Já vai deixando o seu like no vídeo. Que like ajuda sim e muito, hein? Vamos ver se levanta. Levantou? Ah, caiu, galera. Caiu. Já sei. Até empinou, hein? Mas, enfim. Eu vou pegar por baixo de trator. Vamos ver se vai dar certo. Já vai deixando o seu like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreve que vai me ajudar demais. Beleza? Vamos ver se vai dar certo. Então, ó. Vamos pegar aqui. Levanta. Levanta. Levantou, galera. Levantou. Curti, hein? Olha só que da hora. Olha só que da hora. Merece ou não o like? Merece. Deixa o like pra essa carregadeira top aí, ó. Muita força. Todo mundo me reclama que ela tomba fácil, galera. Mas, realmente, essa carregadeira tomba fácil. Eu não sei. Os caras exageraram um pouco na física aqui da carregadeira. Eu acho que deixaram ela muito leve, né? Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Então, se você é novo por aqui, galera. O que você está esperando? Se inscreve. Que tem sempre conteúdo legal e da hora aqui. Temos conteúdo de Farmigo S2. E construiu com esse vídeo. Em breve, novidades chegando. Beleza? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Se você está assistindo ao canal, se inscreve. Ativa o que você não perdeu nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí E aí Obrigado.